Seguindo para mais um verbo que frequentemente é confundido com outro Essa aula aí está muito em cima de verbos específicos Que a gente tem que usar para expressar determinadas ideias Que muitas vezes em português a gente tem um verbo só Mas em inglês são dois e a gente tem que saber escolher Vamos lá It reminds me that it's not so bad Me faz lembrar que não é tão ruim Eu também poderia traduzir essa frase como Me lembra que não é tão ruim E aí a gente tem que lembrar qual é a diferença entre To remind e to remember Porque também quando a gente está aprendendo inglês Normalmente a gente aprende que lembrar é remember Mas remember é quando eu espontaneamente sozinha me lembro de alguma coisa Então I remember, eu me lembro Se foi o Google que me fez lembrar, que me mandou um lembrete Se eu olhei para você e pensei na minha mãe E aí você é que me fez lembrar a minha mãe Ou no caso, quando você me liga, me lembra Que meu dia a dia não é tão ruim Como aqui no caso da música São fatores externos que estão causando esta lembrança E aí a gente não pode usar o remember Remember é só quando a própria pessoa se lembra Nesse caso a gente usa to remind Ok? So, let's practice How would you say Você me lembra a minha mãe? Ou até mesmo você me faz lembrar da minha mãe? You remind me of my mother You remind me of my mother Ok? Então provavelmente você tem características físicas Que quando eu olho para você Eu penso na minha mãe Ou você age, ou você fala como ela Enfim, algo em você me faz lembrar da minha mãe Então eu digo You remind me of my mother Da mesma forma Se eu tenho uma secretária Que me lembra que eu tenho um compromisso Às onze horas Como é que eu diria Ela me lembrou do compromisso às onze? She reminded me of the appointment at eleven Ok? She reminded me of the appointment at eleven Ei! Esse vídeo que você acabou de assistir É só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de cento e setenta aulas gratuitas No YouTube e em podcast E se você busca um curso de inglês passo a passo Clique aqui nesse card ou no link Que está na descrição dessa aula Para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto Para te ensinar inglês